22 de julho de 2019 público, mais uma vez, eu, Maureen, vejo uma grande chama que eu conheci como o coração de Deus Pai, ele diz, filhos, não se desviem do caminho da justiça pelo inimigo da sua alma, ele, é claro, se opõe a esta missão e a tudo o que ela representa, somente ele e seus agentes se opõem a oração e a vida do amor santo amoral do mundo decaiu, 22 de julho, formas modernas de comunicação são mal utilizadas em favor desta degeneração, estou dirigindo o mundo através destas mensagens para salvar almas e trazer o coração do mundo aos seus sentidos, sou eu, o criador do universo, que te chama a unir-se em oração para celebrar a minha festa em agosto não desanimem aqueles que fazem a escolha complicada de não apoiar este esforço, 22 de julho, toda oração que desencorajam vai segui-los para o seu julgamento, portanto, ode por aqueles que se opõem a mim, o amor a mim é a sua paz e a segurança que você procura, siga-me e abandone o mundo. Leia Hebreus 3, 12 a 13, cuidado, irmãos, para que não haja em nenhum de vocês um coração perverso e incrédulo, levando-os a se afastarem do Deus vivo, mas exortem-se uns aos outros todos os dias, desde que seja chamado hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pela falsidade do pecado. Leia Hebreus 3, 12 a 13, 12 a 13, 12 a 13, 12 a 14 Onde você deve ter sido um Ore 36, 12 a 13, 12 a 13, 13 a 16, 14 a 13. Centro de становится disabilities álidos nos ret сделать umaıspat stesso.